Tá chorando por Deus Vamos chegando Quase meia noite Ele sabe de tudo Que você tá passando E mandou te dizer Que ele está cuidando Lembrar de onde você veio E aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você tá aqui Betão Bete Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Cuida de você Não dá Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Paz né Bem vinda Vamos chegando pessoal Quase meia noite Vamos chegando aqui Tô chamando o pessoal Pode chegando aí Tudo vai passar Lembrar de onde você veio E aonde que você chegou Mel, bem vindo Antônio, bem vindo Rogério Rogério Silvia Vou chamar a Maria aqui Peraí Deus mandou te falar Que tudo vai passar Não chore Quem cuida de você Não dá De mim Pastor Maria Ângela Mel Dulce Maria Schmidt Seja muito bem vinda Estão juntas Silvia Você e a Maria Estão juntas Assistindo a live da oração Nós vamos fazer uma leitura Gente Em 1 Samuel 30 Vamos fazer uma leitura E vamos orar E eu tenho certeza Que Deus vai continuar Operando sobre nós O seu milagre Vamos chegando Eu vou esperar mais um pouquinho Para o pessoal Que costuma estar aí também Enquanto isso Nós vamos aqui Preparando aí 1 Samuel 30 1 Samuel 30 Você que já tiver encontrado aí Pode preparar 1 Samuel capítulo 30 Márcia Muito bem vinda Minha amiga Muito bem vindos Maravilha né Rogério Louvor maravilhoso Tem falado aí Os nossos corações Lembra de onde nós saímos E onde nós estamos agora Deus é conosco Liliane Bem vinda Minha filha Tudo bem minha amiga Dá um abraço No Julinho aí Para mim Na Julio No Pedro Edneia Esperando só mais um pouquinho O pessoal chegar Para nós começarmos A leitura e a oração Irmãos Aleluia 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 E descansar E descansar Porque Deus está trabalhando Irmãos Deus está trabalhando Quem te prometeu Quem te prometeu Garante Descansa Este mal não é pra morte Descansa Sou eu que estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisas Só precisas Descansar Aleluia Glória a Deus Sou eu quem dou a vida Sou eu quem tivo a vida E determino o tempo Para curar as feridas Sou eu quem faço Quem é o homem Para por um ponto final Onde eu não coloquei Não entre em desespero Enxue as suas lágrimas É tudo passageiro Você precisa confiar E descansar Descansa Quem te prometeu Garante Descansa Este mal não é pra morte Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisas Descansar Eu sou Deus Antes da medicina Antes de tudo Eu já existia Eu sou dono Das fontes de choro E também Da manhã de alegria Eu sou Aleluia Glória a Deus Aleluia Aleluia irmãos Boa noite Paz seja convosco Paz de Cristo Estamos aqui Estamos aqui Para o nosso Vigésimo Sétimo Clamor Da meia noite Irmãos Murilo Muito bem-vindo Meu querido Sejam todos bem-vindos Leninha Os irmãos que estão chegando aí Para o nosso Vigésimo É Acho que é Estela Laura Betão O nome dela é Estela Laura Que canta esse louvor Deus tem me dado Momentos de oração De reflexão De entrega De quebrantamento Nesse louvor Betão Estela Laura Descansa O nome do louvor Aleluia É isso aí Pastor Maria Ângela Louvado seja o nome do Senhor Nós temos muito para orar Nessa noite Muito para dizer Muito para aclamar Temos várias boas notícias De Deus atendendo as orações Eu quero ler com os irmãos Então Você que está aí com a sua Bíblia Estou com a minha aqui Vamos ler 1 Samuel capítulo 30 Irmãos Versículo 1 A 8 Por que é importante fazer isso Irmãos O louvor Sempre que possível E a leitura da palavra Sobretudo Porque é a leitura da palavra Que vai encher o nosso coração de fé Para nós Seguirmos firmes Para nós caminharmos E buscarmos no Senhor Né Vamos lá Vamos fazer a leitura aqui Sucedeu pois Que chegando Davi E os seus homens Ao terceiro dia A Ziclaque Já os amalequitas Tinham dado com ímpeto Contra o sul E Ziclaque E a esta Ferido e queimado Tinham levado cativas As mulheres Mulheres que lá Lá se achavam Porém a ninguém mataram Nem pequenos Nem grandes Tão somente Os levaram consigo E foram seu caminho Davi E os seus homens Vieram à cidade E Eila queimada E suas mulheres E suas mulheres Seus filhos e suas filhas Eram levados Cativos Então Porém Davi Persegue-o Que de fato O alcançarás E tudo libertarás Bem-vindo a Donai Só Aqueles que eu não tinha dado Boas-vindas ainda Irmãos Nossa leitura Para a nossa oração Se dá aqui em 1 Samuel Capítulo 30 Versículo 1 a 8 Por que eu trouxe Essa reflexão Para nós Irmãos Porque Deus tratou Com ela no meu coração Ao longo do dia Dizendo de quando O inimigo Ele se levanta Contra a nossa vida Mesmo quando estamos Numa campanha de oração Está dando para os irmãos Me ouvirem bem? Os irmãos estão me ouvindo? Mesmo quando estamos Numa campanha de oração Mesmo quando estamos No clamor da meia-noite Como nessa semana Nós fizemos Um jejum coletivo Para a providência Ou pela providência De Deus E muitos testemunhos Chegam para nós De cura De libertação De providência Mas às vezes Também chegam Irmãos Notícias Para nos desanimar Oi Julinho Bem-vindo meu amigo Está aí pelo perfil Da Liliane Né Raquel Às vezes nós vamos Seguindo na vitória Né Maria Nós vamos seguindo E às vezes Vêm as notícias Por exemplo Raquel tem tido Suas bênçãos Mas teve aquela notícia Do sobrinho Que havia capotado Com o carro Né Obrigado irmãos Então Ontem nós estávamos Essa semana Muito felizes Em oração Adonai meu querido E aí irmãos Chega a notícia Por exemplo Pastor Mariângela Traz o pedido de oração Para nós orarmos Né Por conta do Elias Que havia sofrido Um AVC Ela até Já falei com ela Hoje Os médicos disseram Que não era um AVC Mas que por conta De coisas decorrentes Também Da Covid Os sintomas Pareciam AVC Né E nós temos aqui Por exemplo O pedido da Holy Né Que o Adonai Traz para nós Que estava fazendo Tratamento para engravidar E sofreu aborto Tem o pedido do Marcelo Que a A irmã da Silvia Tive o prazer De falar com ela hoje A irmã da Silvia Traz para nós Que estava internado Né Que está internado Então irmãos Tem havido Muitas vitórias Mas às vezes Chegam notícias Para tentar Nos desanimar No caso aqui O texto de Davi Davi estava habitando Entre os filisteus Né Ele tinha Deus tinha Hoje eu estava orando Muito irmãos Para que Deus Nos desse graça Aos olhos e ouvidos Daquelas pessoas Que estão em posição Acima de nós Orei por isso Muito ao longo do dia Sabe Pedindo a Deus Que nos desse graça Tristanha Carine Isso aí Então estive orando Para que Deus Nos dê graça Aos olhos e ouvidos Daquelas pessoas Que estão sobre nós Que estão em posição De autoridade O rei Aquis Estava como autoridade Sobre Davi Davi estava habitando Na terra dos filisteus A própria cidade De Ziclac Irmãos Ela é uma cidade De Israel Mas que estava Sob domínio filisteu Estava sob domínio filisteu E os filisteus E Davi Estavam habitando em Ziclac Juntamente com Seu exército Com 600 homens Que lutavam A favor de Aquis Porque afinal de contas Saúl queria matar E ele foi buscar Abrigo lá O inimigo do meu Do meu inimigo É meu amigo Tipo essa coisa Então Davi foi habitar lá E Deus estava dando Vitórias ao rei Aquis Porque Davi Estava lutando com ele Derrotou aí Os três povos Então ele queria Subir a batalha Mas O rei Aquis Queria muito Que Davi fosse Porque ele falou Que Davi era na vida dele Como um anjo do Senhor Agora você pensa bem Agora você pensa bem O rei filisteu Diz que Davi Era como um anjo Mensageiro de Deus Na vida dele Mas os príncipes filisteus Falaram Você não vai deixar Esse Davi subir com a gente Não Esse cara que estava aí Rapaz Que matou Golias E que o povo Ficava gritando Que ele era Fabuloso aí Matava milhares Não vai Não vai Então não deixaram O rei chegou triste Para Davi E falou Davi meus príncipes Não querem que você Suba a batalha Conosco Porque está achando Que vai chegar lá no meio E você vai nos trair Volta para Ziclac Fica lá com seu exército Quando for de madrugada Você pode partir Você tem minha bênção Porque eu sei que você é bom Eu sei que você é reto Diante de Deus Assim Davi fez Ele levantou de madrugada Após ter várias vitórias Para o rei Aquis Vários sinais De que Deus estava com ele E ele então Irmãos Ele parte em direção A Ziclac Quando ele chega em Ziclac Estava lá Abigail Que agora era sua mulher Também a sua outra esposa Duas de suas esposas Estavam lá E as mulheres Dos seus 600 companheiros As filhas Os idosos Estava todo mundo lá Quando ele chega em Ziclac Irmãos Agora ele chega na sua cidade Que mais tarde vai ser a cidade Dos reis de Israel Dos reis de Judá Ele chega em Ziclac E as mulheres foram sequestradas As crianças foram sequestradas Carina e agradece as orações Amém, Mambete Hoje fez a cirurgia no joelho Então quando Davi chega na cidade Após ter um monte de vitórias O povo está feliz com ele Porque teve vitórias com o povo E agora o rei deixa eles ficarem em paz Na cidade que eles habitavam Mas quando ele chega na cidade A cidade estava destruída Estava queimada E a sua família sequestrada Então diz o versículo 4 Que o povo chorou Até não ter mais força Irmãos Às vezes o inimigo Às vezes a gente está esperando Que vai sair uma vitória Naquele momento Naquela hora E naquele dia E de repente Nessa guerra espiritual Que nós vivemos Algumas Algumas frentes de batalha São perdidas E o inimigo faz isso Afim de tentar fazer Com que nós venhamos A desistir da guerra inteira E a palavra de hoje Diz pra nós Que eles choraram Até não ter mais força Então O versículo 6 Diz que Davi se reanimou E o Senhor falou Espera Espera aí Quem me chamou Não dorme Quem me chamou Pra oração da meia noite Não dorme É o Senhor Então ele se reanimou E falou Gente vamos reagir Vamos reagir Traga-me o éfode Traga-me a estola sacerdotal E a estola sacerdotal Ela era importante Irmãos Porque Ela era uma vestimenta Que o sumo sacerdote Usava tampando o peito E as costas E nessa estola sacerdotal Estava o rintumim O rintumim Eram dois objetos Que naquele contexto Naquele momento Se utilizava Pra consultar A vontade de Deus O que isso diz pra nós Há situações Na nossa vida Notícias desde um covid Notícia de um AVC Notícia De cirurgias De questões Às vezes Que nós não estávamos esperando Que às vezes vem Mas isso vem Às vezes Irmãos E vem sempre Por permissão de Deus E às vezes vem Inclusive Por ação maligna Pra tentar nos fazer Desanimar da fé Mas como diz o hino Como diz Davi Quem nos chamou Não dorme E pode ter acontecido Ter chegado Uma notícia primeiro Mas assim como diz Esse hino Eu creio Deus colocou Esse hino No nosso coração Hoje O dia inteiro Irmãos Esse mal Não é pra morte Irmãos Em nome de Jesus E quando Davi Pede o éfode Pede a estola sacerdotal Ele o faz Buscando Naquilo Em que a resposta De Deus Pode vir Quando nós Trazemos isso Pra nós Aquilo Em que Nós vamos pedir Pra que a resposta De Deus venha É a oração Irmãos E o estudo bíblico É a oração E o estudo bíblico Talvez você está aí Com a situação Precisando pro seu marido Pra sua esposa Pro seu filho Pro seu emprego Pra sua profissão E está aqui nessa noite O Deus Que é Deus Todo-Poderoso Desde o início Dessa campanha Preste atenção Irmãos Pra nós orarmos E o seu coração Se encher de fé Não vá fazer outra coisa não Fica aqui comigo Que nós vamos orar agora Desde o primeiro dia Nós estamos no vigésimo sétimo dia Desde o primeiro dia Eu estou clamando Entre outras coisas Por um casal Muito chegado a mim Que quer Precisava Tinha necessidade De ter sua casa própria Irmãos Numa situação Que parecia ser impossível E nós começamos A clamar a Deus Nesses clamores Da meia-noite E hoje Eles estão Com a chave Da sua casa Na mão E com o contrato Assinado Com tudo resolvido E amanhã Já vão pintar E eu vou lá Amanhã ver E orar lá Em nome de Jesus Nós temos também aqui O testemunho do Luan O Luan Que é neto da Maristela Glória a Deus Me deu uma excelente notícia Aqui em texto Pelo Instagram E a pastora Mariângela Também me mandou Os áudios lá Pelo Pelo WhatsApp E outros vários testemunhos Foram chegando Ao longo do dia Dessas pessoas Que nós temos orado Que nós temos clamado Ao longo dos 20 dias E aí eu trago Essa passagem Pra dizer pra você Irmãos Que pode ter coisas Notícias que chegam E falam Puxa vida Nós estamos clamando E aconteceu algo Tipo um AVC Nós estamos clamando E aconteceu Irmãos Pra uns o copo Tá meio cheio Pra outros Ele tá meio vazio É importante Que nós saibamos isso Olha Davi Chegou na cidade E a cidade Irmãos Tava toda queimada E as mulheres sequestradas Mas ele buscou Éfode Ele buscou Resposta na oração E na palavra E Deus lhe respondeu Ele foi lá Matou os filhos Matou os amalequitas Todos Trouxe suas mulheres De volta Trouxe seus filhos De volta Trouxe toda coisa Que os filisteus Haviam roubado De volta E ainda trouxe Despojos Dos amalequitas Ao passo Que 200 Não quiseram ir com ele Só 400 Quando eles voltaram Os 400 falaram assim Esses 200 Não vão ter direito Não Porque eles não foram Conosco Ele acalmou o povo Dizem Irmãos Não façam assim Nós somos o mesmo povo Nós estamos lutando juntos Vamos repartir Os despojos Entre todos Irmão Deus é Deus de provisão Deus é Deus de providência Deus é Deus de intervenção O nosso Deus É um Deus de milagre Ele opera maravilhas No céu e na terra Ele livrou Davi Ele livrou Daniel Ele está livrando você E vai continuar livrando Porque Deus é fiel Irmãos A Mambete está dizendo aí Deus é fiel Creio que responde A nossas orações Então vamos clamar agora Eu vou orar por você Eu vou orar com você E você vai orar por mim Nós vamos clamar juntos Aqui agora E o Deus que responde O Deus de milagres Vai entrar com providência Irmãos Vamos orar aqui Em nome de Jesus Prepare aí Para nós orarmos Feche os seus olhos Meu irmão Abra seu coração agora Você que me contactou Que mandou mensagem No WhatsApp Mandou mensagem No Instagram Tem feito isso Ao longo dos 27 dias De clamor Irmãos Tem feito contato Coloca essa questão Diante de Deus agora Irmão Coloca essa questão Diante de Deus agora Adonai nos pediu Oração para a Roli Eu acho que é assim Que pronuncia E outros pedidos De oração chegaram Irmãos Nosso Deus É um Deus Que muda quadros De esterilidade Está pedindo oração Para essa moça Que sofreu o aborto Deus é poderoso Irmãos Para fazer as coisas Que nós não imaginamos Claro que no tempo dele De acordo com a vontade dele Confie em Deus Irmão Vamos confiar em Deus Porque ele é O todo poderoso Tá Se você não estiver dirigindo Não estiver trabalhando E puder fechar os seus olhos Feche os seus olhos Assim irmãos Feche os seus olhos Pense em Deus Clama do fundo Da sua alma Clama do fundo Do seu coração E nós vamos orar agora Feche aí os seus olhos Soberano Deus e Pai Senhor nós Que já estávamos Que já estamos Na tua presença Nós agora Meu Deus Nesse 27º Clamor da meia-noite Queremos colocar Nas tuas mãos A vida desses irmãos Que aqui estão Nesse momento Meu Pai Somos pouco mais De 20 pessoas online Sabemos que outras pessoas Oram através dessa live Salva e acompanham A oração No Youtube E no Instagram Meu Deus Outros vários pedidos Chegaram pra nós Marcelo que está internado Com Covid De meu Deus A Holy E outros mais variados Pedidos que aqui estão Nós te louvamos Nós te bendizemos Porque não há outro nome Entre os nomes Que possa salvar Que possa libertar Não há Deus Que possa libertar Como o Senhor Não há Deus Poderoso Como o Senhor Na batalha Não há Deus Poderoso Como o Senhor Livrando Senhor meu Deus E meu Pai Eu apresento a ti Neste momento Todos os pedidos De oração Que estão sendo feitos Através Meu Pai Dessa live De oração A meia-noite Pai Todo-Poderoso Coloca tuas mãos De poder aqui Sobre esses nomes Assim como tenho feito Meu Deus A cada dia Desde o primeiro dia Eu toco nesses nomes Pai Pedindo a ti O teu milagre Pedindo a tua intervenção Pedindo meu Deus A tua providência Meu Pai Em nome de Jesus Cristo Senhor Meu Deus E meu Pai Vem com teu poder E com o milagre Em nome de Jesus Cristo Senhor Nós temos aqui Pedidos de uma mãe Pedidos meu Deus De filhos De pessoas que estão Senhor Se encontrando Neste momento Desesperadas E angustiadas Meu Pai Nós clamamos ao Senhor Porque o Senhor É aquele que pode Fazer infinitamente Mais do que pedimos Ou pensamos Nós temos te celebrado Te adorado Porque tu és Deus Acima de tudo E também pelas coisas Que o Senhor Tem feito Através dessa oração Meu Deus Várias coisas se movimentaram Nós temos aqui Nós temos aqui Meu Pai O relato Da pastora Maria Ângela Dizendo Minha Nora Já havia sofrido Dois abortos No entanto Hoje está no hospital Com os nove meses De gravidez Completos Para trazer ao mundo Minha neta Louvado seja o nome Do Senhor Pai Todo-Poderoso Entra lá Neste hospital Agora Senhor Põe as tuas mãos Sobre as mãos Dos médicos Dos enfermeiros Das médicas Das enfermeiras Põe as tuas mãos Sobre aquele hospital Meu Pai Para que venha a luz Essa bênção Para alegrar a família Em nome de Jesus Cristo Meu Deus Põe as tuas mãos Sobre essas cirurgias Nos joelhos Sobre o pedido de cura Meu Pai Para a artrose Nos joelhos Pedido de cura Meu Deus Para as vistas Para os olhos Com medo de cegueira Pedido meu Pai De oração Com relação aos tímpanos Aos ouvidos Pedido de oração De autônomos Meu Pai Pessoas que trabalham Na área de beleza De cosméticos Pedindo a tua providência Pai Senhor meu Deus Pedido de oração Para outras mulheres Grávidas Senhor Que já abortaram Em outros momentos Precisam da tua bênção Para que essa gravidez Corra tudo bem Meu Deus E meu Pai Em nome de Jesus Cristo Vem com teu poder E com teu milagre Alcança meu Deus A Raquel Agora através Dos seus pedidos De oração Daquilo que está No seu coração Clamar ao Senhor E vem meu Deus Em favor do teu povo Vem com milagre Visita-nos meu Pai Nesse vigésimo Sétimo clamor Da meia noite Nesse vigésimo Sétimo clamor Nessa vigésima Sétima oração Nesse vigésimo Sétimo elo Da corrente Meu Pai E toca os teus irmãos Os meus irmãos Os teus filhos Com as teus mãos Poder e com milagre Em nome de Jesus Cristo Meu Deus Há pedidos aqui De pessoas que estão Buscando batismo Com o Espírito Santo Para melhor fazer A tua obra Então concede os dons Concede o Pai As maravilhas Opera o milagre Meu Deus Restaura a comunhão Restaura o ministério Restaura o propósito Toca-lhes Meu Deus O sangue Quantas pessoas Estão aguardando Do Senhor Meu Deus Uma cura Estão aguardando Do Senhor Meu Deus Uma providência Estão aguardando Do Senhor Meu Deus O milagre Estão aguardando Meu Deus Um momento Para serem Libertos Para serem Transformados Em nome de Jesus Cristo Pai Visita essas pessoas Agora com teu poder Onde chegar o som Da minha voz Na minha casa Nos meus vizinhos Nas pessoas que estão Orando conosco Meu Pai Nós fizemos um jejum Coletivo Senhor Essa semana Em prol do impossível Meu Deus Em prol dos pedidos Que já estavam E dos pedidos Que ainda iam Chegar Como chegaram Hoje Meu Deus Nós precisamos Do teu milagre Nós estamos Orando a meia noite Porque nós cremos Que o Senhor É poderoso Para fazer E o Senhor Já tem feito Meu Deus O Senhor Tem operado Maravilhas E essas coisas Têm acontecido Porque não há Outro nome Que possa salvar Que não o nome De Jesus Então em nome De Jesus Cristo Eu profetizo Benção sobre Essas vidas Eu profetizo Benção sobre As pessoas Que estão aqui Clamando Eu profetizo Benção sobre A vida Dessas pessoas Que estão participando Do clamor Da meia noite Toca-lhes Meu Pai A mente O coração O sangue Toca os ossos Meu Pai Toca no sangue Essas doenças Que tem se manifestado No sangue Traz cura Toca no pulmão Toca no pulmão Toca no pulmão Desentupindo A veia Do coração Meu Pai Nós precisamos De um milagre Nós não queremos Morrer As pessoas Que estão aqui Clamando por cura Senhor Com relação A covid Com relação A câncer Com relação A AVC Ou outras Várias coisas É porque Não querem morrer Meu Pai Antes de termos O Senhor Na nossa vida Nós não queremos Viver Mas agora Que nós estamos Com o Senhor Nós queremos viver Queremos a vida De que Jesus Falou A vida em Cristo A vida nova A vida abundante A vida plena Meu Pai Então em nome De Jesus Cristo Acrescenta Anos de vida Pai Acrescenta Anos de saúde Assim como O Senhor ouviu A oração De Ezequias E o Senhor Lhe acrescentou Quinze anos Acrescenta Meu Pai Muitos anos A essas vidas A essas pessoas Que estão aqui Clamando Continua Meu Deus A operar o milagre Nós precisamos Do Senhor Meu Deus Nós precisamos Da Tua bênção Nós precisamos Da Tua providência Altíssimo E poderoso Deus Vem em nosso favor Meu Pai Em nome De Jesus Cristo Pai Toca nessas vidas Senhor Em nome De Jesus Cristo Meu Deus Precisamos Da Tua providência Precisamos Da Tua mão Senhor Precisamos Da prosperidade Do Senhor Do Senhor Na nossa vida Precisamos Que o Senhor Prospere O trabalho Que o Senhor Prospere O emprego Prospere As finanças Que o Senhor Continue a abrir portas Meu Deus Nós queremos Colocar Na Tuas mãos Pai As assinaturas De contrato Como temos Vindo Fazendo Desde Meu Deus De o primeiro Dia de clamor Da meia noite Nós colocamos Os contratos Nas Tuas mãos Meu Deus Eu te peço Agora Pela vida Da Maria Pela vida Do Seu filho Alcança Ele Com Tuas mãos De poder Com Tuas mãos De milagre Ah Senhor Há tantos pedidos De clamor Tantas coisas Que em meio A oração Nós temos vontade De dizer e de falar Meu Pai Mas que as vezes Nos foi dito Em confidência Mas o Senhor Ouviu aquele pedido O Senhor Leu aquela mensagem O Senhor Que é um Deus De poder Que é um Deus De milagre Um Deus De maravilha Um Deus Que sonda Pai Nós entramos Agora Em oração Entramos agora Na batalha Espiritual Entramos agora Na guerra Espiritual Para que o mal Não tenha vitória Sobre nós Para que o mal Para que a coisa maligna Não venha triunfar Sobre nós Em nome de Jesus Cristo Meu Deus Vem com providência Meu Pai Toca Senhor Sobre a vida Do Rafael E da Gabriela Abençoa Continua a abençoar Meu Deus A vida da Maristela E seus familiares Toca Senhor Em cada uma Das pessoas Que aqui Estão clamando Pai Em nome de Jesus Cristo Meu Deus Nós precisamos Que nessa noite O Senhor venha trazer Paz ao nosso coração Que nessa noite O Senhor venha trazer Meu Pai Uma calmaria Porque às vezes A ansiedade Nos acomete A ansiedade Assalta nosso peito Meu Deus A ansiedade Às vezes Vem e assalta Nossa fé Meu Deus A ansiedade Às vezes Vem e nos faz Ficar Taquicardíacos Meu Deus Às vezes Amor do nosso coração E da nossa alma Então meu Deus Que o Teu Espírito Possa vir sobre a mente Que o Teu Espírito Possa vir sobre o coração Do Teu Filho Que o Teu Espírito Possa vir sobre os relacionamentos Meu Pai Em nome de Jesus Cristo Senhor Senhor Deus Todo-Poderoso Vem sobre nós Com as Tuas mãos Vem meu Deus Sobre a nossa mente Que aquelas pessoas Meu Deus Que estão no Brasil Que já estão passando Já passamos da meia-noite E que já vão se preparar Para deitar Após essa oração Que elas possam deitar Em paz Que elas possam deitar Na Tua presença E logo pegarem o sono Meu Deus Quantas pessoas Têm nos relatado Meu Pai Medo de ir dormir Porque chega a hora Que vai dormir Tem sofrido pesadelos Tem sofrido Tormentos noturnos Mas a Tua Palavra diz O Salmo diz Que o Senhor É aquele que nos livra Do terror noturno Do espanto noturno Meu Deus Da praga que anda de noite Então em nome de Jesus Cristo Toca agora Meu Deus Nos pedidos de oração E nas pessoas Que aqui estão clamando Para que tenham Uma noite tranquila Talvez Meu Deus Essa pessoa Que tem caminhado Tanto na fé Até aqui Tem sofrido Tanto com pesadelos Meu Pai Porque ela se deita E não consegue dormir Vai pegar no sono De madrugada Ou quase de manhã E trabalha o resto Do dia cansado Meu Deus Cansada Desorientado Desorientada Meu Deus Visita essa pessoa Agora Senhor Em nome de Jesus Cristo Visita essa pessoa Nessa madrugada Meu Pai Para que ela não venha Ter pesadelo Senhor Às vezes há uma preocupação Se o pesadelo É revelação Se o pesadelo É batalha espiritual E meu Deus Tudo que essa pessoa Está querendo nessa noite É repousar na Tua presença É dormir com Deus É dormir com o Senhor É ser envolvida Pelo Espírito Santo É ser envolvida Pelo sangue de Cristo Então meu Pai Traz paz a esse coração Essa pessoa Que perdeu a paz Meu Deus Essa pessoa Que perdeu a segurança Que não sabe Meu Deus O que vai ser Do futuro Que não sabe O que vai ser Dos seus filhos Que não sabe O que vai ser Dos seus pais Da sua mãe Do seu pai Dos seus irmãos Meu Deus Em nome de Jesus Cristo Vem em nosso favor Agora Senhor Traz paz Ao coração Do teu filho Traz paz Ao coração Da tua filha E essa pessoa Meu Deus Que está esperando Assim como a Maristela Nos deu testemunho Hoje meu Pai Da mudança Do diagnóstico Senhor meu Deus Do resultado Da oração Contrariando o diagnóstico Meu Deus Em nome de Jesus Cristo Que o Senhor Que o Senhor possa fazer isso Também pelos outros Que aqui estão clamando Muda meu Deus Diagnósticos Muda meu Deus Essas situações Toca meu Deus Nesse jovem Toca nessa moça Meu Pai Que não quer estar Na igreja Que não quer saber De Cristo Que não quer saber Da tua palavra Nós sabemos Que é o Senhor Que atrai O Senhor que chama O Senhor desperta Quando nós damos Um passo em direção A ti Então meu Deus Toca agora Nesse jovem Toca nessa moça Toca nesse rapaz Senhor E desperta Através do teu espírito Através da oração E da palavra O desejo dele De te buscar E assim como o Senhor Se encontrou comigo Senhor Assim como o Senhor Se encontrou comigo Naquela noite Lá pelo final Dos anos 90 Senhor Quando eu já não tinha Perspectiva Mas o Senhor Se encontrou comigo E disse que tinha um plano Encontra-se com esse jovem Meu Deus Encontra-se com essa moça Encontra-se com esse homem Com essa mulher Agora meu Pai E revela-se a ele Fala-lhe ao coração Fala-lhe a mente Eu abençoo a vida Dessa pessoa Meu Deus Toca nesse jovem Alcança essa pessoa Meu Deus Que não quer estar Na tua presença Por vários motivos Que o teu espírito Possa despertá-lo Nessa noite Em nome de Jesus Cristo Eu quero te pedir Agora Senhor Ainda Por cura Toca meu Deus Na vida dessas pessoas Que aqui estão E nos seus pedidos De clamor Meu Deus Quantas pessoas Receberam o diagnóstico Dizendo que vão ter que viver Com a doença crônica Para o resto da vida Meu Pai Mas nós sabemos Que o Senhor Estamos testemunhando Que o Senhor é o Deus Que muda diagnósticos Então cura Meu Deus Acerta essa pressão Meu Pai Que está descontrolada Em nome de Jesus Cristo Essa pessoa Essa pessoa que está Quase ficando diabética Meu Pai E que por conta disso Está sofrendo Chorando Ansiedade Toca meu Pai No seu sangue Toca no seu organismo Entra com providência E livramento Meu Pai E aqueles que já sofrem Com essa doença Que o Senhor possa Meu Pai Colocar nas tuas mãos De poder Nós estamos pedindo Por cura Senhor Nós estamos pedindo Pelo teu milagre O câncer Senhor Algumas pessoas Pediram oração Por causa de nódulos Que foram identificados Alguns desenvolveram câncer Meu Deus Faz um milagre Senhor Faz um milagre Nessa vida Nessas pessoas Toca meu Deus O sangue dessa pessoa Que está com infecção Toca o pulmão Meu Deus Desentope essas veias Esse rim Que não está funcionando Mais direito Senhor Em nome de Jesus Cristo Cura esse rim Toca nesse fígado Meu Pai Essa pessoa Que talvez até a sua pele Já mudou de cor Por causa de problemas No seu fígado Meu Deus Traz refrigera E traz cura Senhor eu quero te pedir Por esse útero Eu quero te pedir Meu Pai Por esse organismo Essa mulher Meu Deus Que os médicos Já disseram Que não pode mais gerar O Senhor é Deus De providência O Senhor é Deus De milagre O Senhor é Deus Que faz coisas Que nós não sabemos De onde aquilo Pode ter saído O Senhor é um Deus Que faz coisas E faz E muda situações Que nós não podemos imaginar Que poderia ser mudada Porque tu és Deus Porque tu és Deus soberano Porque tu és o soberano De toda a terra De todo o universo Então meu Deus Eu te peço No vigésimo sétimo Clamor da meia noite Faz um milagre Senhor Faz um milagre hoje Faz um milagre nessa madrugada O Senhor opera maravilhas No céu e na terra Então em nome de Jesus Cristo Faz um milagre nessa vida Essa pessoa que chegou Meu pai Nesse clamor da meia noite Através do testemunho De outras Faz um milagre Ah meu Deus Põe as tuas mãos Lá sobre o Isaac Põe as tuas mãos Sobre o Roberto Sobre o Elton Meu pai Põe as tuas mãos Sobre o Tristã Põe as tuas mãos Sobre os pedidos de oração Que aqui estão Mas meu Deus Estou clamando O Senhor Porque nós precisamos De um milagre Eu preciso do milagre Do Senhor Nós precisamos Da resposta Do Senhor Na consagração Do 27º clamor Nós precisamos Da tua providência Nessa madrugada Nós precisamos Do teu milagre Meu Deus Nós precisamos Nos encontrar com o Senhor E eu não posso Meu Deus Concordar com menos Do que isto Meu pai Porque o Senhor Nos chamou Para a madrugada Porque o Senhor Mesmo tinha o propósito De revelar-se em nós O Senhor mesmo Tinha o propósito De glorificar o teu nome Através das nossas vidas Então glorifica Meu Deus Toca na coluna Senhor Toca na clavícula Toca meu Deus Nos ossos Toca meu Deus Nesse corpo Abatido agora O Senhor é aquele Que levanta o acamado Então levanta nessa noite O acamado Senhor Em nome de Jesus Cristo Aquele que tiver tido Um diagnóstico Para a morte Muda meu Deus Essa situação Em nome de Jesus Cristo Meu pai Esses pedidos Todos de oração Que chegaram Nós estamos aqui Unidos De forma coletiva Como igreja Clamando E vamos continuar Depois dessa live salva Essa live meu Deus Ao vivo Ou esta live meu pai É para que as pessoas Possam estar unidas Em oração Possam estar clamando juntos E possam saber Que estamos uns Orando pelos outros Então meu Deus Faz um milagre Em nome de Jesus Cristo Senhor Atende esse clamor Atende meu Deus Essas vidas Entra Senhor Meu Deus Com providência Em nome de Jesus Cristo Pai Todo-Poderoso Toca na vida Dos teus filhos Toca na vida Das tuas filhas Nas tuas mãos Nós entregamos Esse vigésimo Sétimo clamor Entregamos Meu Deus A vida de cada um Dos teus filhos E filhas Entregamos o sonho O projeto de vida Meu Deus Ah Senhor Para encerrar essa oração Nós queremos te pedir Pelo ano de 2021 Nós estamos aqui Senhor No dia 11 de dezembro De 2020 Pensando Meu Deus O que vai ser No ano de 2021 O que vai ser Do emprego O que vai ser Da empresa O que vai ser Do trabalho O que vai ser Da profissão O que vai ser Dos filhos O que vai ser Do marido Da esposa Do noivo Da noivo Do namorado O que vai ser Do relacionamento Nós estamos Esperando no Senhor Meu Pai E nós te pedimos Coloca em nós Fortalece-nos Meu Deus Para o que está Por vir Encha-nos Com teu Espírito Em nome de Jesus Cristo Meu Deus Entra na vida Dos teus filhos Abençoando o ano De 2021 Abençoando as coisas Que estão por vir Abençoando os negócios Abençoando as finanças E dando paz Para o teu povo Assim nós oramos Meu Deus Nós te agradecemos E nós colocamos Nas tuas mãos Esse vigésimo Sétimo Clamor da meia-noite Esse vigésimo Sétimo Elo E Senhor Nós te bendizemos Nós te adoramos Porque o Senhor Tem nos respondido Com a casa própria Com a cura Com o livramento Com o quadro De uma cirurgia Que era certa E não precisando acontecer Meu Deus Com aprovações Que pessoas Fizeram testes Fizeram provas E precisavam Dessa benção E isso aconteceu Tantas outras Coisas aconteceram E nós cremos Que vão continuar Acontecendo Por isso nós te adoramos Nós te bendizemos Nós celebramos O teu nome Porque não há outro Como o Senhor Não existe Deus Como o Senhor Não existe ninguém Que possa livrar Que possa fazer E operar o milagre Como o Senhor Então em nome De Jesus Cristo Meu Deus Nas tuas mãos Entregamos essa oração Nas tuas mãos Entregamos Meu Pai Esse clamor Entregamos o vigésimo Sétimo Clamor da meia-noite Esperando na tua providência Esperando no Senhor Em nome de Jesus Cristo Meus irmãos Que aqui estão Está encerrado Aqui essa parte Do ao vivo Eu vou partir agora Para a segunda parte Para o segundo momento Aqui de joelhos Sob esse louvor Sob essa palavra profética Clamando pela sua vida Orando por vocês Espero que vocês Orem por mim E nós vamos juntos Clamando Amanhã será O vigésimo oitavo Clamor da meia-noite E eu estou Com expectativa Em Deus Muito forte Para esse vigésimo oitavo Clamor da meia-noite Lembrando que no domingo Nós temos a live Com a pastora Maria Ângela Com a comunidade New Life Onde nós vamos dar sequência A parte 2 Da live Do estudo do Apocalipse Sobre os selos As trombetas E as taças E nesse sábado Eu vou ver se nesse sábado Agora eu já faço Aquela nossa live Sobre os extraterrestres E os ETs E o fim dos tempos Essas coisas são importantes Irmãos Porque o estudo bíblico Fortalece a nossa fé Então que Deus te abençoe Que Deus te guarde Que Deus faça resplandecer O rosto sobre vocês E eu estou aqui Salvando o vídeo de hoje Postando no Instagram E também no Youtube E vou continuar A clamar aqui De joelhos Pela sua vida Irmãos Porque eu quero dizer Eu quero dizer uma coisa Para você que está aí Irmãos Eu quero dizer uma coisa Para você Que ainda está por aí Quando o seu testemunho Chega para mim Quando chega para mim A mensagem no Whatsapp Quando chega a mensagem Para mim no Instagram De que Deus te respondeu De que Deus te alcançou De que a porta do emprego Foi aberta Irmãos E aí nós Quando esse testemunho Chega para mim De cirurgia no joelho Dessas coisas todas Eu sou abençoado aí Irmãos Eu sou abençoado aí E com os testemunhos Todos que estão chegando Para mim Durante esses 20 e poucos dias Eu tenho pensado Naquele hino lá Tua presença Aquele hino lá Tua presença Que diz Entra no teu quarto Fecha a porta Hora E eu só não posso Perder a tua presença Então quando chega Para mim Os testemunhos de vocês Das coisas que estão Acontecendo através Do clamor da meia noite Eu tenho recebido A recompensa Porque eu creio Que o Senhor Não me chamou Para outra coisa Que não Para abençoar Que não Para adorar Para conduzir os filhos dele Há um conhecimento maior dele Através das escrituras E por conta disso Há um exercício Da sua fé Então Não deixe de contar As coisas que Deus tem feito Em você Através de você Que Deus tem feito Através da sua vida Não deixe de nos relatar De contar Porque isso é muito importante Para a fé dos irmãos Para mim Pelas convicções De que Deus colocou Esse clamor da meia noite No nosso coração Então não deixe de contar não Continue contando Comigo Eu conto com vocês Tá irmãos Fiquem com Deus Um beijo grande No coração de vocês Que esse final de semana Seja de muita vitória De muita bênção Que seja um final de semana De revelação De providência Ou irmãos Que seja um final de semana De encontro com Deus Que seja um final de semana Na sua vida De batismo com o Espírito Santo Que seja um final de semana Na sua vida De manifestação dos dons Do Espírito Que seja um final de semana Do resgate do seu filho Que seja um final de semana Do resgate dos seus sogros Que seja um final de semana Do resgate da sua filha Que seja um final de semana Do resgate do seu namorado A sua namorada Do seu marido Do seu marido A sua esposa Que seja um final de semana De providência no evangelismo Que seja um final de semana De providência nas missões Meu Deus Que seja um final de semana De cura Que seja um final de semana De libertação Que seja um final de semana De algemas quebradas Que seja um final de semana Irmãos De expulsão dos demônios Que seja Meu Deus Um final de semana De falência do inferno Que seja Meu Deus Um final de semana De um quebrar-se Do acordo com a morte Em nome de Jesus Cristo Que seja um final de semana De vitórias na sua vida Que seja um final de semana De celebração Ao nome do Senhor Que seja um final de semana De engrandecer O nome do Senhor Que seja um final de semana De bem dizer O nome do Senhor E de experimentar Mais da sua graça Mais da sua misericórdia Mais do seu poder Mais da comunhão Com o Senhor E que a sua madrugada Seja de encontro com Deus Que a sua madrugada Seja de visitação Do Senhor No seu sonho Que o Senhor Te visite em sonho Irmão Irmã Que o Senhor Te visite em sonho Que o Senhor Te visite na madrugada Que Ele visite o seu sonho Te revelando o céu Te revelando a glória Da nova Jerusalém Te revelando a glória Do arrebatamento Te revelando a glória Do encontro com Ele Que o Senhor Te abra portas Que a mão dEle Seja sobre você E que Ele mostre a você Que Ele está te carregando Nos braços Em nome de Jesus Que Ele mostre a você Que Ele é Jeovagiré Que Ele é o Deus Da provisão Deus abençoe Fique com Deus Até qualquer momento Aqui quando eu Botar um aviso Lá no Instagram Chamando pra nós Assistirmos a nossas lives De estudo bíblico E a meia noite Sempre aí orando Até que o Senhor Nos chame Até que o Senhor Venha nos buscar Até que o arrebatamento Aconteça Eu vou orar irmãos Eu vou clamar Até que o Senhor Me chame Eu vou clamar Até o Senhor Me chamar Fiquem com Deus Beijo grande Até mais pessoal Obrigado Fiquem com Deus